Música Nome completo da corporação, Danda Marcial Nova Geração, sigla NG, categoria Marcial Sênior, Município, Mata de São João, fundado em 5 de dezembro de 1985, Presidente, Gilson Soares, Regente, Saulo Guilherme, Rodrigo Israel e Henrique Franco, Instrutor de Linha de Frente, Sidney Paris, Coreógrafo, Márcio Fidelis, Gilmar Silva e Sidney Paris, Mó, Wellington Oliveira, Balizas, Neto Carvalho e Giovana Fernandes, Dirigentes, Valdeiza Figueiredo, Fábio Costa e Ademário Maquino, Repertório variado, agradecimentos à Prefeitura Municipal de Mata de São João, em especial ao nosso prefeito Marcelo Oliveira, ao nosso grande entusiasta e principal incentivador histórico. Diversos títulos conquistados, entre elas, entre eles aí, é Bicampeão Gaiana. Nova geração! Só para a gente botar na altura, deixa eu falar em julgamento, onde está valendo não? Nova geração! Em julgamento! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Amém. 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 Tem hoje em nosso município, quase todas as cidades da Bahia. Muito orgulho de ser geração. Obrigado a todos pelo carinho por nossa cidade, o carinho por nossa banda. Muito obrigado. Secretário, eu tenho muito a falar, mas eu tenho que conversar com a senhora. Nada disso eu não preciso sem o seu apoio Se o apoio do nosso prefeito E eu participo com a sua receita E mais uma vez Eu muito obrigado Boa noite Boa noite Mata de São João Preciso dizer para vocês O quanto eu estou feliz E eu quero abraçar Essa cidade inteira Principalmente Os que vieram aqui De todos os cantos da Bahia Mas eu quero abraçar todos Através de vocês Nova geração Quero abraçar vocês Através de Caxixi E de sua equipe Porque eu tenho acompanhado A luta O esforço O empenho O desejo De que tudo dê certo Dizer para vocês Que é muito importante A Exato E enquanto secretária de educação Eu acredito realmente Que a educação Consagra as realizações humanas Porque foi ela Que me trouxe aqui Enquanto professora Eu acredito também Que é Deus e educação Que impulsiona o homem Para seguir seus sonhos E enquanto poeta e artista Eu quero dizer a vocês Que esse foi um dia E está sendo um dia maravilhoso Porque vocês Fizeram e estão fazendo O show à parte Nossa cidade está em festa Nós estamos felicíssimos Quando eu olhei para o céu E vi esses fogos Acho que esses fogos São para todos nós Para vocês que vieram E que brilharam aqui Parabéns Tudo tão lindo Seria tão bom Se o mundo inteiro Estivesse falando De amor De música De cultura De teatro De educação De integração De mãos dadas Juntos Fazendo acontecer Nós acreditamos Vocês Nós somos Maravilhosos Gente Um show Para deixar qualquer um emocionado Nenhuma escola de samba Ninguém Em qualquer canto do país Ganha para vocês Para todos nós É a que hoje Foi a calçada da fama Quem são os famosos Somos nós Que acreditamos E que viemos aqui Mesmo quando o sol estava quente As pessoas deitaram aqui Sabe por que elas deitaram? Porque elas acreditam Porque elas amam E porque elas ficam bonitas Como vocês estão aqui Parabéns nova geração Dizer a vocês Que a prefeitura municipal Em nome de Marcelo Oliveira Que acredita e que apoia Em nome de boneca Eu boneca de mata Acredito Estou aqui para segurar nas mãos E vocês todos que vieram Tenham forças Não desistam nunca Porque a vida é linda Mas é para quem acredita E corre atrás dos sonhos Caxixi Você realmente é um herói Você é um lutador E você merece um abraço De todos que estão aqui Eu abraço todos Em nome de Caxixi Meu muito obrigado a todos Que estão trabalhando E todos que vieram se divertir E trazer esse espetáculo maravilhoso Parabéns a todos nós É boneca! Obrigado Gente Esse projeto de nova geração Sempre quando me perguntam É a cara de equipe e tal e tal Eu sou apenas uma pequena peça Nessa grande engrenagem que é o motor Por trás disso a gente tem uma equipe técnica A gente tem uma imensidão De só maestros são três Para poder fazer isso andar Mas Hoje eu vou fazer um pouco diferente Domingo você já sabe que eu gosto de vocês Que eu amo e isso aí acabou Então valeu A gente tem um coordenador Que eu ligo para ele À duas horas da manhã Caxixi eu quero isso Quero aquilo Quero aquilo Não vai adiantar me ouvir Já chorou? Mas isso é por vocês Aqui Não chore não Caxixi vai sair na foto Eu não consigo tirar foto não Caxixi desmancha ou choro Caxixi O último Eu quando cheguei a cinco anos atrás Na cidade de Mato e São João Me falaram assim O presidente é bravo O homem Eu entrei na série de prevenção Quando vai ver o que tem de bravo tem de pai O que tem de bravo coração é mais do que isso tudo aí Negão Essa é sua família Somos todos seus filhos E a saída É para todos vocês que vieram aqui Esprestigiar Eu muito obrigado Vai ter certeza Que toda essa estrutura que foi montada esse ano Ano que vem vai permanecer e melhorar Obrigado a todos Voltem para casa Que Deus nos conceda uma boa viagem A todos vocês Minha geração Vamos voltar para a cerveja A praça Eu ser porto Como está Dos empresários Os seios Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL